A Guerra dos Mundos é um romance de ficção científica escrito pelo inglês H.D. Wells, publicado em 1898. É uma das primeiras obras de ficção científica, cujo tema é a humanidade confrontada por uma hostil raça alienígena. Os recém-chegados querem dominar a Terra, e as pessoas seriam a fonte de alimento para eles. A Guerra dos Mundos foi adaptada por Orson Welles, em um famoso programa de rádio em 1938. A história, narrada em forma de notícia, foi interpretada de forma tão realista que uma parte do povo americano realmente acreditou que uma invasão de extraterrestres estava ocorrendo, permanecendo chocada e perturbada. O romance se passa no início do século XX e é contada a partir da perspectiva de um narrador anônimo. O narrador é convidado para ir ao observatório em Oadershow, por Odovi, um astrônomo conhecido. No observatório, ele viu uma explosão na superfície do planeta Marte. Pouco tempo depois, um meteoro cai em Horsetcomen, perto de Londres. A casa do narrador está perto do local do impacto, e ele é um dos primeiros a descobrir que não é um meteoro, mas um cilindro de metal que caiu. O cilindro se abre, e os marcianos começam a sair. São criaturas desajeitadas com tentáculos que constroem máquinas estranhas em toda parte na cratera ao redor do cilindro. As pessoas que se aproximam da cratera são imediatamente eliminadas com o feixe de calor. Uma arma semelhante a um laser. Após este primeiro ataque dos marcianos, o narrador leva a sua esposa para a Lederhead, onde ela permanece com parentes até que os marcianos sejam destruídos. Mas assim que o narrador retorna para casa, ele vê que os marcianos construíram máquinas de guerra gigantescas que se locomovem com tripés metálicos. Essas máquinas, armadas com raios de calor e uma arma química, chamada de fumo negro, matam todos os humanos que entram em contato com ela. O narrador encontra um soldado em fuga. Diz a ele que outro cilindro pousou próximo ao local onde o narrador deixou sua esposa para estar segura foi destruída por um marciano, matando todos. Os dois homens decidem viajar juntos, mas se perdem um ao outro durante um ataque marciano em Sheperton. Mais e mais cilindros caem em toda a Inglaterra. E uma evacuação em massa de Londres é planejada. Um dos fugitivos é o irmão do narrador. As pessoas deslocam-se para a Europa continental. O navio da marinha, Thanderschaud, destrói dois tripés antes de ser destruído pelos marcianos. Embora isso permita que a frota de evacuação escape, incluindo o navio que leva o irmão do narrador e seus dois companheiros de viagem. Pouco depois, toda a resistência organizada cessa. E os marcianos percorrem a paisagem despedaçada sem impedimentos. O narrador não consegue escapar da Inglaterra a tempo, e fica preso em um prédio em ruínas perto da cratera de um dos últimos cilindros. Ali, ele vê com seus próprios olhos os marcianos se alimentarem de sangue humano. Ele não está sozinho no prédio. Há também um clérigo, cujo intelecto e seu comportamento irracional faz com que os marcianos os descubram. Ele é ouvido do lado de fora por um marciano, que finalmente remove seu corpo com um de seus tentáculos. O narrador se esconde e escapa por pouco, depois que os marcianos finalmente abandonam o local. O narrador viaja para Londres deserta, onde fica surpreso ao descobrir que todos os marcianos morreram repentinamente. A razão disso, foi que eles não tinham resistência a micróbios e bactérias da terra. Em toda parte, os marcianos sofrem o mesmo destino. O narrador regressa então a Lederhead, onde surpreendentemente reencontra sua mulher que, felizmente, escapara antes do ataque em Odershow, lentamente, a civilização retorna à normalidade.